Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe uma novidade diferente para vocês. Eu vou ensinar vocês a fazerem um porta guardanapo tema junino. Vamos lá aprender? Os materiais que a gente vai precisar para confeccionar o nosso porta guardanapo é super simples. A gente vai precisar de um retalho de feltro, o que você tiver em casa, esse daqui eu optei pelo verde, mas o que você tiver em casa também serve. Um chapéuzinho de palha, que também é fácil de vocês encontrarem, uma argolinha em madeira, essa daqui é um tamanho 1, uma florzinha, essa daqui eu peguei uma florzinha artificial para a gente fazer a decoração final e muitas fitas coloridas para a gente deixar o nosso porta guardanapo super fofo. Então vamos lá, o que a gente vai começar a fazer? A gente vai pegar aqui ó, Ah, e lembrando gente, a cola quente é muito importante nesse momento que a gente vai fazer, a gente vai construir o nosso porta guardanapo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai virar o chapéuzinho, vai passar a cola aqui, uma quantidade generosa, porque eu preciso colar o meu feltrinho aqui ó. Venho aqui ó, recorto essas rebarbinhas aqui. Esse feltrinho gente, vai servir para a gente fazer o suporte das nossas fitas. Então o que eu fiz aqui ó, eu peguei uma fitinha, eu tinha uma fitinha comprida, fiz o tamanho que eu achei melhor, tá? E só dobrei aqui ó, passei um pinguinho de cola e ela ficou dessa forma. E o que a gente vai fazer? Nessas emendinhas aqui, eu pus um pinguinho de cola e vou colocar outro pinguinho de cola aqui e vou acomodando, intercalando as cores, para ficar super fofo. Então eu venho aqui ó, um pinguinho de cola e vou colando. E aí é utilizar a criatividade de vocês. E vamos lá. Olha só como já tá ficando bem bonitinho. O nosso porta guardanapo. Eu venho aqui ó, e finalizo colando mais um. Aí o que eu fiz? Eu recortei algumas fitinhas e deixei elas avulsas, para a gente estar colando e deixando ele bem bonitinho e bem colorido. Eu venho aqui ó, passo um pinguinho de cola e vou colocando aqui ó. E aí eu vou colocar um em cima do outro, porque eu quero que essas pontinhas apareçam na hora que eu for compor a minha mesa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E olha só que bonitinho que ele já tá ficando, olha. Bem colorido, igual um tema junino, bem bonitinho. E aí o que eu vou fazer ó, eu aproveitei que eu tinha um pedacinho de cola. E aí eu fiz um pedacinho de fita e eu fiz um pedacinho de fita e eu fiz um pedacinho bem pequenininho. E eu vou colar ele aqui ó, em cima do chapéuzinho, venho com a minha florzinha, Encaixo ela na aba do chapéu, segura um pouquinho e vou para a parte final. Agora a gente vai pegar a parte da argolinha e a gente vai colocar aqui ó. Eu vou dobrar ela aqui e vou passar a cola quente ó. Cuidado para não queimar o dedo que aqui ficou um pedacinho bem pequenininho do feltro. Ó. Segura um pouquinho. E agora a gente vai espalhar um pouquinho de cola aqui. Uma quantidade generosa viu gente? Ó, coloquei aqui. E vou colar aqui atrás ó. E vou segurar um pouquinho. Porque eu preciso que essa argolinha ela fique em pé. Para na hora que eu passar o guardanapo de papel, que eu já vou mostrar para vocês como vai ficar, ou de papel ou de pano, fica super bonito na hora que você colocar na mesa. Espera só mais um pouquinho. E olha só que bacana que ficou ó. Ele ficou desse jeitinho. Está pronto para colocar o guardanapo. Eu tenho um guardanapo aqui e eu vou mostrar para vocês como que vocês devem fazer para ficar super legal. Eu peguei um guardanapo azul, dobrei ele ó. Vou abrir, dobrei ao meio e dobrei de novo. O que vai me importar é esse biquinho aqui ó. Eu venho aqui. E passo dentro daquela argolinha. E esse daqui é o resultado final do nosso porta guardanapo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. E até a próxima. E aí